Música Um quarto de casal que está dando inveja em todo mundo, hein? Adriana Montovani realmente fez um quarto maravilhoso, hein? É verdade, Jo. Esse ano eu tive muitas inspirações para estar realizando esse projeto. Eu sou suspeita em falar, mas eu realmente consegui atingir o meu objetivo no final agora realizado. E o casal homenageado, super contente, né? Super contente. Gil e Regina Mansur, eles acabaram de conhecer o quarto, adoraram. Fiquei muito feliz que eles gostaram. Tem algumas surpresinhas lá dentro que eles também aprovaram. Olha aí, tem que contar para a gente também que surpresa foi essa. Conta para nós. A surpresinha que eu estava guardando, assim, para eles é um detalhe que tem no teto, é um espelho, né? Um espelho folhado a ouro, uma moldura estilizada. Eu tive essa ideia da viagem que eu voltei recentemente de Dubai, graças à campanha Tapetes Especiais da Caiô, que me proporcionou, está indo até lá. E visitando a suíte do hotel Burjah Arabi, quando eu vi o espelho, eu falei, nossa, eu vou colocar no meu projeto. Muito bacana, né? E ficou luxuoso, né? Todo um toque que você teve, a preocupação com os detalhes é que chama a atenção também, né? Isso é verdade. Eu quis me preocupar realmente com as cores, fiz as cores realmente puxando na cor do cristal âmbar, que é um cristal difícil de encontrar. E as cores realmente foram bem harmônicas, o espaço ficou bem aconchegante. Ó, legal. Olha, você, casal, venha visitar a Santos Arquidecor, e esse espaço está muito especial também, como todos os outros, com muito detalhe, muita informação, e os homenageados se sentindo muito felizes. Dizem que está tendo uma fila lá, o pessoal está querendo realmente ficar lá no espaço depois, hein? É verdade, mas eu estou muito feliz que os homenageados gostaram, e que tudo deu certo, como sempre. A amostra está muito bonita. Mais um ano, então, mais uma amostra e um grande sucesso, né? Verdade, João. E não só o meu espaço, mas todos estão de parabéns. Eu estou convidando a todos a vir visitar a 16ª edição da Arquidecor, que está muito bonita, vale a pena conhecer. E não só o meu espaço, mas todos estão de parabéns.